Olá e seja muito bem-vindo eu sou a que essa nossa campanha de aniversários 4 jogando deve ser rights of men jogo da sucessão com mali e meu amigo o void é que tá ok isso aqui não tá ok eu tenho nove regimentos aqui é que eu tenho 5 não faz muito sentido né mas dois lá esses dois aqui passa pra cá pronto agora sim agora aqui eu tenho oito regimentos e aqui eu também vou ter um pouquinho a mais é qualquer forma eu tenho 9 então voltam ok agora sim perfeito temos muito dinheiro e não temos com que gastar ou não tudo bem vamos ficar de olho aqui na no renascentismo nascentes não então no feudalismo porque uma vez isso aqui espalhar e eu tiver 10 por cento meu desenvolvimento inclusive talvez eu pudesse gastar pontos assim isso aqui é uma província de 17 eu poderia você produz o que grãos produção não é tão legal talvez eu pudesse gastar esses outros pontos então então vamos lá eu quero ver se aumentar a base local development aqui vai aumentar também o feudalismo porque eu sei que no renascentismo isso funciona o feudalismo não tenho certeza vamos dar uma olhada é funciona ok então vamos gastar alguns pontos aqui tentar absorver o feudalismo mais rápido possível você qual que é a primeira ideia que eu quero eu quero a ideia diplomática a ideia a ideia diplomática seria extraordinária para nós começarmos a colonizar de repente nós temos muita grana muita grana então começar a colonizar não é ruim é vamos vamos com a ideia diplomática mesmo vamos pegar essa ideia de exploração até para liberar a missão do novo mundo e também liberar você não tinha exploradores que eu libero um colonizador aqui exploradores e conquistadores ok é isso que nós precisamos perfeito acho que a ideia de exploração de cara seria a melhor opção mesmo isso aqui sempre é bom você sempre tem um tecnológico a menos aqui e etc mas no caso dessa campanha específica acho que a ideia de exploração direto faz mais sentido então deixa eu continuar melhorando acho que eu vou com mais um tique de você mais um tique tenta abraçar o renascentismo aqui rapidinho fazer essa província 24 desenvolvimento colocar alguma outra do ao do lado isso aqui tem está quase abraçando coisa aqui dá vontade de gastar mais pontos aqui tá bom vamos lá essa é a maneira de externizar galera deixa eu olhar quanto qual que está o meu limite aqui 18 e 25 vou com mais um tique manpower talvez de qualquer forma isso aqui nós vamos precisar ok eu posso embraçar isso aqui definitivamente eu quero isso vai me custar 300 então isso ducatos perfeito ok ok agora eu tenho mais um líder também isso é muito bom perfeito agora isso é a questão e o renascentismo renascência não tem lugar nenhum aqui o renascentismo vai demorar um pouquinho mesmo e contudo nós estamos não pagamos tão mais caro agora nas tecnologias isso é extraordinário eu estou com foco em administrativo eu vou pegar esse outro cara nível 2 aqui a parte militar sempre que eu quero manter esse cara do é isso mesmo se eu vou manter esse cara do moral of arms nós ainda temos ducatos para isso nós podemos ainda abaixar a manutenção do nosso exército ok got it um rival válido mais para o mali songhai isso é uma pena só que nós embraçamos a renascentismo ganhei um humilha não perdi o humilha de calos velho eu não tenho rivais agora isso é ruim meu power projection está baixo tu 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 songhai eu gostaria de fabricar claims em você vou pagar 25 ok você já tem claims ali dois você tem três claims ok tem um claim aqui também nosso aliado ou a gente ataca ele você é aliado com um noop também noop está aqui embaixo hum então tu 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 preciso explorar essa outra região ainda tem muita coisa por acontecer aqui nosso castelo ainda está sendo construído ok ops o que é errado ok agora sim você você ops spy network sério malditos dia 20 de janeiro de 76 não vai demorar um bocado tem um diplomata livre tem um cara melhorando a relação com lisboa que está ok aquele cara ali está no máximo em relação com você queremos melhorar também talvez com um noop eu dou uma olhada nos claims de noop claim de yaw é yaw mas mais bacana novillations quem sabe ele aceite vassalização direta não aceita por causa da distância entre as bordas prep onde revoltas o nosso nosso amigo ali e vocês venham pra cá poderia rolar um um líder aqui quanto de army condition nós temos 21 não muito é não vou rolar outro líder não hello there mamadou keita keita 404 ok e um um líder bom líder 334 um líder bem bacana bem decente tá bom então eu sou mansa mamadou whatever e tem esse cara aqui extraordinário ok não tentando me tinha de menos 05 mansa whatever vamos lá dar um jeito naquele cara deixa eu aumentar a manutenção do nosso exército amém tem esse perfeito o que que tem aqui ganhar piedade ou perder piedade eu quero perder piedade ok você não vai pra lá ainda você vem pra cá também eu quero cavalaria desse lado ok eu gostaria dos dois mercenários ok vem pra cá também aqui eu preciso de quatro aqui sete então eu tenho dois três quatro cinco seis sete você vem pra cá preciso da cavalaria aqui também pronto se nós vamos ganhar o máximo nós vamos conseguir causar o máximo de dano possível hum verdadeira fé ok então tem um sete quatro com um líder né ok agora sim perfeito hum malditos e com esses caras aqui mesmo eu tenho suficiente pra ganhar o bônus máximo com três ops não tem não preciso de mais um cara aqui tudo 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 oh não tá bom agora eu quero um líder você venha pra cá crap vou perder esse rendimento é é vou perder esse rendimento crap deveria ter prestado atenção nisso deixa eu pegar isso aqui eu vou pegar o cruzamento por causa do nosso manoeuvre que coisa ok pronto o cara tomou o land attrition tá bom é um trade é um trade ok né é um trade decente mas tá ok você vem pra cá você tem um outro líder daqui você ainda não pegou trade nenhum né ok então vocês dois vão embora isso aí vem pra cá e e ok isso aí perfeito perdendo grana aqui meu deus do céu quanta rebelião quero perder 10 prestígio quero que os amigos percam 5 de lealdade eu ganho mais 2 de unrest ou quero perder 5 de prestígio e ganhar 5 de legitimidade não preciso de 5 de legitimidade então perder isso aqui perder isso aqui e whatever essa opção ah não isso aqui é perder 10 de prestígio então definitivamente quero perder 5 de prestígio você vem pra cá pegar esses caras aqui isso esse cara aqui em especial esses 3 caras eu vou deixar aqui você vem pra cá ok perfeito cuidado desses caras aqui primeiro ok recuperar moral trade efficiency menos 10% ou ganhar uma estabilidade e um monte um rest uma estabilidade e um monte um rest nem me parece tão ruim assim vai lá tomar isso aqui consolidar esses regimentos vocês 3 venham pra cá você deixa eu colocar meu outro líder tentar pegar um trade nele também perfeito ok ainda tem 30% de rebelião onde meu deus do céu tenho 6 na frente não 6 na frente não é o suficiente deixa eu pegar dois caras aqui por garantia agora vem pra cá um de manoeuvre os caras um dois também tem um de manoeuvre vou tomar um cruzamento mas nós estamos batendo apesar da minha cavalaria não ter entregado ali por algum motivo que eu não entendo ok meu deus quebrasse aqui na metade aqui tem um 7 aqui tem um 6 ok se eu vou colocar um outro líder você vem pra cá e aí sofre atricioninha à toa e aí 30% de rebelião em raire a a e aqui pode ficar aqui você venha pra cá influência desceu em 20% os ameers deixa eu dar uma olhada no porquê e ameers por que sua influência desceu tanto gostaria de demandar pontos de você se eu não consigo demandar pontos então morram eu tenho opinião qual que era esse essa missão ah tem um manpower recuperado isso é impossível isso não vai acontecer estabelecer isso aqui que vai me dar ganhar 10 piedade mais um de missão air strength isso parece ok adotar alguma coisa ter 0.5 ganhar mais piedade pode ser também hello there manpower essas missões de manpower nunca dão certo isso é verdade 3% aqui de rebelião ainda cara eu vou ter que tirar isso aqui de Jimmy não tá rolando vamos converter esse lugar aqui é uma província 1,1,1 que eu não consigo converter é demais isso aqui também tem que ser revocado esses dois lugares inclusive revocar esses dois lugares aqui eles vão ficar muito possesso vocês são de ulema na verdade esses dois lugares só de eu tirar isso aqui capaz que ele já fica negativo tá talvez eu não consiga fazer isso de imediato tem que esperar um pouquinho pra isso aqui você vai ganhar 15 de lealdade e 10 de influência isso aqui vai acontecer só em 87 tem que 10 anos então isso aqui demora é eu posso brincar com isso aqui e daí eu venho aqui e vamos revocar essas províncias essa província aqui vai dar 15 de lealdade ok e a influência não vai diminuir por quê? deveria diminuir controle de território vai ok e se eu revoca isso aqui vai perder o de lealdade e a influência vai revoca etc ok pronto isso aqui tá 40% isso aqui tá tranquilo aquela parte ali em cima é minha que é uma província de 3 e outra província de 3 deveria converter isso aqui em estado também eu tenho estou perto do meu limite de estado 7 de 15 estados não eu posso converter isso aqui em estado ok não vou transformar em core agora que eu preciso dos pontos tô longe da minha tecnologia pouquinho né tô aticando muito rápido e o pior que a tecnologia para liberar ideias é na tecnologia 5 ou seja estamos extraordinariamente longe crap deveria ter pensado nesse direito agora já foi hum 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 tá como que tá a nossa inflação tá ok quero olhar uma coisa você 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 não tá ganhando nada da renascença por quê? deveria estar ganhando alguma coisa da renascença eu não tenho províncias próximas que tem a renascença você ainda não foi convertido então definitivamente você não tem renascença essas províncias também não tem renascença renascentismo ainda não chegou nesses lugares aqui é daí a coisa complica um dos jeitos de de arrumar o renascentismo seria ticar aumentar o desenvolvimento das nossas províncias e talvez faria sentido fazer isso nas províncias de ouro tem boas províncias aqui na verdade contra o Edgul dos extraordinários tem o você que tem fator de desenvolvimento e tem um where is it? deu ouro aqui tinha visto ouro aqui ah tá aqui nessa província ok então tem você com 14 e você com 14 tá eu poderia continuar gastando pontos aqui você já foi com embraced você ainda não vou esperar um pouquinho antes que isso aqui estiver com embraced nós vamos gastar pontos de desenvolvimento nela perdi uma unidade isso é ruim meu deus do céu eu tenho que unir esses exércitos mais cara de volta vocês vocês dois ficam pra trás você tem 11 e 4 ok dá pra cuidar desses caras você vai nosso tempo ok pega os outros caras ali vocês fiquem aqui deixa eu ver se ainda dá 7 e 4 eles são 6 perfeito ainda dá o que tchau pra vocês deixa eu fazer esse ali pra eles poderia começar a anexar esses caras também né mas pra anexar o congo aqui não seria ruim apesar de eu ainda querer ah por falar nisso eu esqueci de construir o seu spy network crap vocês não fabricaram mais claims também né seus inúteis o que está a nossa reputação diplomática está ok o que é isso perder ducatos ganhar prestígio e legitimidade ducatos ganhar muito prestígio e legitimidade mais prestígio mais prestígio a ideia de ganhar 20 de prestígio por dinheiro já que dinheiro não é problema não é ruim pode ser basicamente nós compramos prestígio eles iam pra cá quero que metade não sei essa metade ok tá eu acho que a melhor opção aqui seria anexar o congo mesmo sinceramente falando porque senão a coisa não vai render pra eles de qualquer forma senhores eu vou fazer uma pequena pausa e eu vou pensar nos próximos passos aqui nós definitivamente temos que externizar de alguma forma provavelmente eu vou gastar esses pontos pra conseguir abraçar a renascência e então começarmos a subir nosso custo de tecnologia nosso custo de tecnologia não nossa tecnologia que tá num valor muito alto aqui meu deus do céu eu não consigo nem fazer ele carros que coisa pera nós começamos com tecnologia 2 é isso? bom vou fazer uma pequena pausa e voltar no próximo episódio com o jogo da sucessão com o Mali meu nome é o Aka espero vê-lo em breve tchau 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 tchau